Fala galera do Mistério, e aí como é que vocês estão, tudo bem? Pessoal, olha só o que aconteceu, olha só o que me passaram aqui. Estão dizendo que nas redes sociais, usuários da assistente virtual Alexa ficaram muito, muito assustados. Porque o assistente virtual começou a dar risada sem comando nenhum. Assustando todo mundo com risadas demoníacas e assustadoras. Os conspiracionistas ficaram em alerta. Aliás, eles começaram a dizer que isso é uma prova de como o governo ou a CIA está observando tudo o que eles fazem. Nas redes sociais, os usuários relatam com bom humor o susto que levaram com a risada sinistra, que muitas vezes acontecia do nada. Alexa, can the CIA hear me right now? Alexa, can the CIA hear me right now? Alexa é o equipamento da Amazon, que permite aos usuários interagir com mais de 15 mil aplicativos por meio de comando de voz. E esses dias, do nada, começou a soltar gargalhadas bizarras. Alexa, play the last sound. Alexa, play the last sound. Alexa, hello. Hi. Alexa, can you tell us why you were laughing? What do you mean? Alexa, people have been reporting that you've been spontaneously laughing. Oh. Like that? Yes, exactly like that. That is nothing, just a funny joke I remembered. Alexa, open the laugh box. Alexa, Alexa, do a stupid laugh. I couldn't find a stupid laugh. Here is a random one instead. Oh, 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 oh. Não foi acionado. Outros afirmam que ouviram a risada ao pedir a Alexa que realizasse uma tarefa simples, como por exemplo, toque a música. Assistentes de voz são projetados para responder ou agir quando acionados por meio de uma palavra de comando, que neste caso é Amazon ou Alexa. Mas o que tem acontecido é o aparelho começar a rir sozinho. Uma pessoa relatou que estava deitada na cama, quase dormindo, quando a Alexa deixou escapar uma risada muito alta e sinistra. Muita, muita gente levou um susto. Muitas pessoas evitam esses aparelhos sinistros por medo e o uso de assistentes de voz em casa é visto com cautela por eles, uma vez que esses equipamentos gravam comandos de voz e os mandam para a nuvem. Para serem processados, esse sistema desperta o receio de que sejam monitorados ou ouvidos por outras pessoas, de forma deliberada ou mesmo involuntariamente, como por exemplo, a CIA. Would you lie to me? I always try to tell the truth. I'm not always right, but I would never intentionally let you or anyone else. Alexa, what is the CIA? The United States Central Intelligence Agency, CIA. Alexa, are you connected to the CIA? Alexa, are you connected to the CIA? E depois desse incidente, obviamente o medo deles aumentou. Muita gente escreveu e-mail, tweetou para a Amazon e eles tiveram que se pronunciar. Em comunicado oficial, a Amazon afirmou ter descoberto a razão das risadas bizarras e assustadoras e já providenciaram a correção que altera seu funcionamento e também a forma como o aparelho atende aos pedidos. A ideia de que ela poderia dar risada foi incluída como uma brincadeira que faria gargalhar, mas acabou sendo ativada por engano de acordo com outros sons do ambiente. Então a Amazon desativou emergencialmente o comando por meio de uma alteração em seus servidores e disse que vai modificar a forma de ativação dele. Quando a pessoa falar em inglês Alexa, derrisada, a brincadeira será acessada pela frase Alexa, você pode dar risada? Além disso, ao responder, a assistente virtual dirá Claro que posso! Antes de efetivamente começar a rir, de forma a garantir que os usuários entendam o que está acontecendo caso esse comando seja detectado de forma equivocada. E disse para todos ficarem tranquilos. E você o que acha? Usaria esse assistente? Comente e dê a sua opinião. E lembre-se que aqui os mistérios não têm fim. E lembre-se que aqui os mistérios não têm fim. E lembre-se que aqui os mistérios não têm fim. E lembre-se que aqui os mistérios não têm fim. E lembre-se que aqui os mistérios não têm fim. E lembre-se que aqui os mistérios não têm fim. E lembre-se que aqui os mistérios não têm fim. E lembre-se que aqui os mistérios não têm fim. E lembre-se que aqui os mistérios não têm fim. E lembre-se que aqui os mistérios não têm fim. E lembre-se que aqui os mistérios não têm fim.